Primeiro que tudo, boas uvas, bom trabalho no campo, uma sazonalidade que ocorre durante todo o ano, ou seja, desde o final da vindima anterior, em que planeamos os trabalhos de campo, após a fertilização e os objetivos de um bom vinho, do enolvo, do produtor, e continuar esse trabalho ao longo dos 9 meses, para depois na vindima termos uvas de grande qualidade, onde na adega podemos potenciar esse potencial comendo o campo. Estudando o solo, percebendo quais são as nossas castas, dentro das diferentes parcelas, das diferentes idades das vinhas, isso é o estado de mais vigorosas, plantas mais novas, plantas mais velhas, que nos dão essa complexidade de ter uvas diferentes, que depois podemos trabalhar de forma a cumprir os objetivos de termos um vinho mais estruturado, um vinho mais aromático ou um vinho mais complexo, trabalhando sempre pelo campo para a adega, para manter essa origem, que acaba por sempre por diferenciar todas as uvas e os vinhos, que é a vinha e a origem.